Música Fala rapaziada de nobilidade, aqui quem tá falando é o Inês Seja muito bem-vindos a mais um vídeo de react aqui no nosso canal E é o seguinte mano, no vídeo de hoje, antes de mais nada queria me desculpa que o vídeo me deu uma atrasadinha né Passa aí, mas tudo bem, eu quero passar aí 8 horas, mas tudo bem É, no vídeo de hoje cara, eu vim reagir a um novo rap do Free Fire É sério, sim, tem um novo rap do Free Fire e tal E eu queria muito reagir a ele, que eu queria muito ver como é que esse novo rap do Free Fire Até porque é um rap do Free Fire e tipo, eu geralmente vejo jogar de Free Fire e eu também jogo Free Fire Então o rap do Free Fire vai ser muito legal Então vamos logo pro vídeo, se vocês querem mais vídeos de react aqui no canal Não esquece de deixar o gostei pra mais, claro, esse vídeo mandando se for gostei, eu trago mais aqui no canal Então deixa o gostei que isso me ajuda muito e comenta aí embaixo assim que o rap terminar, é claro Se você gostou ou não gostou, demorou? Eu quero saber muito Se vocês gostaram ou não gostou e no final eu vou falar se eu gostei ou não gostei Vamos logo lá pro vídeo Vamos lá então mano, já começa um cara Eu, eu acho que a maioria dos caras tão cantando eu vou identificar quem é Ah, esse é o Taos, nossa, mas a voz do Taos não dá, mano Nossa, a voz do Taos não dá, mano Mano, ficou do resto, o cara faz embaçado, velho Caraca, pô, a produção tá do caramba, velho O vídeo fica muito bom, mano Caraca 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 Mano, a produção ficou muito da hora, velho Mano, a voz desse cara, tipo... Ele dá meio que o baque, eu não sei explicar, velho Tá, tipo, tudo muito bravo, a voz dele é muito tranquila, velho Eu acho meio esquisito, mas é legal ao mesmo tempo Ah, mas o Taos não dá, velho Namorável Taos não dá, velho Mano, ele dá uma vida pro negócio, velho Maior Oh, os caras aqui logo entrou, caraca, mano Oh, o vídeo de novo ali Oh Será que ele vai cantar? Será que ele vai cantar? Ah, ele vai cantar, como assim? Caraca Caraca husbando Caraca Caraca Cão de rei Cara Presta Barromo Agora, mas ele foi diferente Nossa, agora ficou muito diferente Caraca Caraca Mano, ele fez duas, ele conseguiu fazer duas vozes, velho Muito da hora, mano, muito da hora Mano, ficou muito da hora, velho Eu vim lá debaixo, mas nunca mudei Vi todos caírem, mas me levantei O game é sua lenda, pois representei Ei, 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 Free Fire Caraca, mano, ficou muito bom, velho Eu chamei de rei Me tornei um mestre, pois eu sempre treinei Não tem pra ninguém Ei, 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 Free Fire Eu vim lá debaixo, mas nunca mudei Caraca, mano, eu acho que deve estar no final Já aceitei O game é sua lenda, pois representei Ei, 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 Free Fire Me chamei de king, me chamei de rei Ei, 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 me tornei um mestre, pois eu sempre treinei Me tornei um mestre, pois eu sempre treinei Não tem pra ninguém Ei, 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 Free Fire Caraca, mano, vou falar pra vocês Foi muito acima da minha expectativa Tipo, eu pensei que havia um bagulho muito amador Eu não tinha visto quem ia cantar, tá ligado? Eu vi só depois, eu tô vendo só agora Eu vi todo mundo cantando tipo All's, Yuri Black, VMZ Do nada, Piozinho cantando Eu não entendi nada Nada, eu fiquei tipo, caramba, mano, como assim, véi? Muito irado, mano, ficou muito bom Sério, na moral, ficou muito bom, mano Ficou muito bom, mano, ficou muito bom, mano Eu não esperava que tava muito bom Eu pensei que ia ficar legalzinho, tá ligado? Vai ser legalzinho, vai ser legal Mas na minha opinião ficou muito bom E na opinião de vocês, melhor, 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 melhor Eu sei que muita gente vai ter achado muito bom Quem foi que cantou melhor na opinião de vocês? Comenta aí embaixo Eu não vou dar a minha opinião Mentira, eu vou dar assim A minha opinião que os cantaram os melhores Foi tipo, foi o Taos E, incrivelmente, o Piozinho É sério, mano, mano Tipo, eu não esperei que ele ia cantar bem Foi tipo um choque quando eu vi ele cantando Ainda mais cantando bem, tá ligado? Mas é isso aí, até o próximo vídeo Falou, tchau, espero que tenham gostado E fui!